Uma das obras mais esperadas durante o aniversário de Bacabal foi a UBS do bairro Novo Bacabal, que levou o nome do irmão Leonês, morador tradicional daquela região. Ronaldo Soares, morador do Recencial Bela Vista, que também será atendido pela nova Casa de Saúde, fala da importância da UBS. Uma imensa satisfação estar recebendo essa UBS, um presente do nosso prefeito Edivão Brandão para a nossa comunidade, uma unidade básica de saúde que vem para melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores e todas as pessoas que vão usar essa unidade básica de saúde em forma de melhorar o seu dia a dia. O vereador Valde Ivan da Bela Vista também acompanhou a entrega da Casa de Saúde. Mais uma alegria para o povo de Bacabal, especialmente aqui para Novo Bacabal. Mais uma UBS aqui sendo realizada e esta é a importância da gestão do prefeito Edivão, é continuar trabalhando pela nossa cidade. Quero aqui parabenizar o secretário James, que tem feito um trabalho importante, tem contribuído para esta realização boa na área da saúde. Parabéns, James, pelo seu trabalho. Parabéns, prefeito Edivão. Este é o seu compromisso com a sociedade bacabalense e quero lhe parabenizar por estar sempre realizando este desejo da sociedade que é mais saúde, mais educação, mais infraestrutura e o prefeito tem feito isso com muito eficaz. Parabéns, continue nesta expectativa. Quem prestigiou também a festa de Bacabal foi o prefeito de Lago Verde, Alex Almeida, que parabeniza Bacabal pelos seus 103 anos. Quero aqui parabenizar este povo hospitaleiro, este povo que ama a sua terra, que tem orgulho de dizer que é bacabalense. E sabemos que o prefeito Edivão Brandão está nessa maratona inaugurando obras, entregando obras. E não só aqui vindo dizer que é aniversário de Bacabal, mas sim entregando benefício para a população, entregando esta belíssima UBS à população deste bairro, entregando outras obras para Bacabal, sendo ele um prefeito responsável, tendo a mão amiga, levando benefício àqueles ribeirinhos que estão passando por situação de dificuldade. Então é um prefeito que nos orgulha, é um prefeito que Bacabal está de parabéns por tê-lo como prefeito e a gente se sente muito feliz por ser um prefeito amigo, por ter o prefeito Edivão Brandão como parceiro. Não como amigo pessoal, mas como exemplo de gestor para Bacabal e para todo o Maranhão. A diretora da UBS, Débora Neres, chegou a se emocionar com a inauguração do novo prédio. Que é um presente que nosso prefeito, nosso secretário está dando para a comunidade, um presente esperado há muitos anos. E eu confesso para vocês que eu estou sem palavras. É só gratidão ao Deus, é só gratidão ao Senhor por tudo do que tem acontecido nessa gestão. É uma gestão diferente, gestão que pensa de verdade na comunidade, porque não tem preço. Eu não falo só como coordenadora, como diretora, eu falo como moradora. Meus filhos precisam da UBS, minha família precisa. Então assim, um local mais aconchegante e ver as pessoas sendo atendidas não tem preço. Então é gratidão ao Senhor, gratidão às nossas autoridades. O secretário de Saúde, Jair Soares, falou sobre as várias obras da saúde que estão sendo entregues durante o aniversário da cidade. Tinha muito requerimento aqui da população, foi muito questionada, por estar muito tempo parada. E hoje temos a ordem de estar entregando para a nova comunidade, totalmente reconstruída. Ela foi construída, que estava abandonada, está equipada com medicamentos. Nossos profissionais botamos duas cadeiras odontológicas para atender essa comunidade. Além dessa obra tão esperada, temos também o CEL, o centro de especialidade odontológica, que está sendo entregue também hoje. E a lavanderia de Bacabal também, que não tínhamos um prédio próprio. E hoje também vai ser entregue, totalmente construída, com equipamentos novos. E tudo para atender ainda melhor a nossa comunidade, nosso pessoal de Bacabal. Peço que a comunidade do Bacabal venha, procura a nossa unidade básica de saúde. Vão estar disponíveis aqui, de segunda a sexta, com todos os profissionais da área da saúde, para atender a comunidade. Então venha e compareça, e vamos aproveitar o máximo possível na cidade, é um prédio que é da comunidade. Prefeita de Vão Brandão se emocionou a falar das ações que estão sendo realizadas em sua gestão. Que acima de tudo, Deus mora no meu coração. E com esse agir de Deus na minha vida, nós temos transformado o município de Bacabal. Hoje, para mim, é uma emoção muito grande. Poder entregar para Bacabal é um sonho que Bacabal não esperava mais, esta UBS. E eu fico muito feliz, me emociono, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Bacabal hoje está completando 103 anos. E eu como gestor, um agricultor lá da Bela Vista, Deus colocou no seio da cidade de Bacabal para ser o gestor, um gestor que tem transformado a cidade dia após dia. Quando nós abrimos as nossas janelas, a gente vê a mão amiga do prefeito, Edvão Brandão. É isso que me emociona, que modifica para que eu possa continuar o meu grande trabalho na cidade de Bacabal. Nós temos um conjunto de vereadores, de secretários, de pessoas preparadas, com o mesmo pensamento que é cuidar desta cidade. Então, hoje eu estou realizando um sonho. Se eu deixasse o mandato de Bacabal hoje, eu já estava realizado pela oportunidade que Ele me deu. E assim nós vamos prosseguir até o último dia do meu mandato, com essa mesma intenção, com este mesmo coração que é cuidar do ser humano. Não adianta ser somente gestor, mas tem que ter esta ação, esta parte humana que eu tenho feito em toda a cidade de Bacabal. Eu não tenho me preocupado só com o bem-estar, com os prédios públicos do município de Bacabal. Mas eu tenho me preocupado especialmente com o ser humano do município de Bacabal. E eu sou grato a Deus, porque Ele foi que me deu esta oportunidade. Colocou no coração do bacabalense que eu era o melhor para esta cidade. E nós temos demonstrado nos quatro cantos da cidade que nós viemos para fazer a diferença. E hoje, em comemoração ao aniversário, estou emocionado. Grato a Deus por esta oportunidade de conduzir o destino da cidade com muita propriedade, com muito amor que eu tenho no meu coração. E eu não me canso um só momento de agradecer a Deus e ao povo de Bacabal por sempre confiar no prefeito Edvão Brandão, este homem que foi escolhido, separado, para conduzir o destino desta cidade. Obrigado.